Vamos ao noticiário político do dia. Arimaté Sousa, data prevista para o fim da CPI dos combustíveis na Câmara Municipal de Campina. Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, espectador. É isso, o relatório final deverá ser divulgado em meados de dezembro, daqui a em torno de 15, 20 dias, segundo o presidente dessa CPI, que é o vereador Alexandre Pereira. Segundo o vereador, não será preciso pedir prorrogação para a conclusão dos 90 dias iniciais dados para o desenvolvimento dos trabalhos dessa comissão. Do ponto de vista punitivo, a comissão, a CPI, certamente não trará grandes novidades, até porque há um limite em sua competência. O que a gente pode destacar, em princípio, antes da divulgação do relatório final, diz respeito a demonstrar, através dos vários depoimentos recolhidos, de que existe efetivamente um elastecimento, um alargamento na margem de lucro praticada nesse segmento dos combustíveis em Campina Grande. Outra coisa que também foi desmistificada, pelo menos parcialmente, é que algumas das distribuidoras garantiram nos depoimentos prestados que efetivamente repassam o reajuste, quando para baixo, ou seja, quando a redução dos preços da gasolina e outros derivados de petróleo, imediatamente aos revendedores havia esse argumento de que as distribuidoras faziam de forma consensual a retenção desses preços praticados para baixo, para baixo, eventualmente pela Petrobras. E várias distribuidoras ouvidas demonstraram, declararam em sentido contrário. O fato é que vamos ter aí um quadro desse segmento sempre muito nevralgico para a economia, porque, afinal de contas, os combustíveis mexem em toda a cadeia produtiva, diretamente ou indiretamente, através do custo que representam, principalmente para a área de transporte. Por falar em gasolina, após 53 dias sem qualquer oscilação nos preços, por conta da instabilidade política no exterior, a Petrobras anunciou hoje, nas refinarias, um reajuste que representa, na prática, 0,05% de aumento, desculpe, 0,05 centavos de aumento no preço da gasolina, algo em torno de 2,8%, tomando por base os valores que são praticados nas refinarias pela Petrobras. Você veja como é que está a situação da gente, né? Confusão. Lá no outro país, a gente paga a conta aqui. É bacana isso, né? Sempre lembrando que o petróleo é uma mercadoria que tem cotação internacional. Ari, na Paraíba, o governo estadual resolveu aguardar um pouco mais para iniciar a discussão de tramitação da reforma da Previdência, né? Exatamente. Alguns estados resolveram não esperar pela conclusão da tramitação no Congresso Nacional da chamada PEC, PEC que vem a ser proposta de emenda constitucional, a PEC paralela, que é uma espécie de complemento da reforma da Previdência Social e que vai englobar estados e municípios. 12 a 13 estados já começaram a modelar os seus projetos de adequação nas suas respectivas Previdências, mas o governo da Paraíba vai aguardar um pouco mais a conclusão dessa tramitação dessa PEC no Senado. Eu conversei sobre essa questão da Previdência e sobre também a questão do déficit orçamentário do Estado, a questão do eventual extrapolamento dos gastos da Paraíba com a Folha do Pessoal, com o secretário de Planejamento do Estado, Gilmar Martins, mas inicialmente ele fala sobre a questão previdenciária. Com o mundo da tese dos governadores em geral, e também dos prefeitos, não dá para sempre tratar a reforma da Previdência no nosso país, um país continental, tratar o governo federal de uma forma e deixar as 27 unidades da federação decidir o que é que vão fazer com as suas Previdências e os 5 mil e tantos municípios. Imagina como é que vai ficar a questão previdenciária nesse país. Então, eu entendo e defendo que deveria ser realmente uma reforma que faltasse para os 300 federais. Mas temos um caminho ainda a percorrer aí, vai sair para o Senado, voltar para a Câmara, e espero que essa questão seja superada e que realmente os estados e municípios façam a compor a reforma da Previdência nos modos faltados lá pelo governo federal. O orçamento se aproxima de 12 bilhões no próximo ano? É, 12.800 aproximadamente, somando todos os orçamentos. Deputado, secretário, desculpe, aparelho entre os 12 estados que ultrapassaram o limite prudencial à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso vai ser possível ajustar ainda no decorrer desse ano? Até isso é uma oportunidade. Eu estava conversando agora há pouco aqui com alguns colegas quando cheguei. Isso é um assunto recorrente, é um tema recorrente. Até está aí, não sei se você teve a oportunidade de ler a proposta de emenda constitucional para o Pacto Federativo, proposta pelo ministro Guedes, ministro da Economia. O que é que acontece? Na verdade, nós temos um problema, hoje, nacional, que é de metodologia de cálculo da desferro pessoal. Se a gente pede a certidão no Tribunal de Contas que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz lá que quem é competente para aferir o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é o Tribunal de Contas de cada estado. Se a gente pede a certidão no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas diz que nós estamos ok. Estamos cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Recebemos certidões porque precisamos da certidão para dar entrada em pleitos de cooperação indicada junto ao governo federal. Mas a STM, Secretaria do Tesouro Nacional, por sua vez, ela adota uma metodologia diferenciada. Então, isso você vai encontrar em vários estados do Brasil. Você paga o Tribunal de Contas, as contas estão aprovadas, está dentro do limite. Aí você pega a certidão. Aí vai para a STM, que a STM soma no gasto com o pessoal despesas que para os Tribunais de Contas não são gastos com o pessoal. Então, por isso que esse assunto está sendo pautado na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para tentar uniformizar o entendimento. Porque imagina a situação que nós ficamos. A gente segue qual metodologia, né? Aí você vai seguir a metodologia do Tribunal de Contas ou a STM não aceita? Você segue a STM e talvez o Tribunal de Contas não escorte e depois vai querer punir ou responsabilizar o governador por não cumprimentar a metodologia adotada para o tribunal. Então, isso é uma questão que espero que seja superada agora na análise desse propósito de emenda constitucional do Pacto Federativo. Só reforçando um pouco, debulhando um pouco, existem duas metodologias aí que aferem a obediência dos entes públicos com relação à lei de Ressencialidade Fiscal, que é aquela lei que tem um limite de gastos com a fúria do pessoal. Uma é do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, outra aplicada pelos Tribunais de Contas, inclusive da Paraíba. E o que o secretário disse, isso é que está se tentando uniformizar essa régua de avaliação desse item. Porque, como existem duas regras atuais, na régua do governo federal, a Paraíba está entre os 12 estados que estão extrapolando o teto possível, o limite possível de gastos com o pessoal. Isso é muito importante, não extrapolar isso por muito tempo, porque essa questão do controle de gasto pessoal é uma das variáveis importantes para que a Paraíba permaneça no rating B, que é aquela famosa expressão que o governador João Azevedo tem usado, que a Paraíba se enquadra nesse perfil em termos de Brasil. Então, se a Paraíba não ajustasse nos meses seguintes em relação à questão de pessoal, ou se não for uniformizada a régua de aferição disso, o Estado poderá cair na classificação em termos de perfil econômico-financeiro entre os Estados da Federação. Muito bem. O deputado estadual Tová Correia Lima, que é secretário também do município, ele é do PSTB, é entrevistado de hoje do Ideia Livre. O programa começa às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Pela primeira vez, o deputado vai falar aberta e ilimitadamente, sem restrições, sem nenhum filtro, vai assumir a condição de prefeitável, de pré-candidato à prefeita de Cabina Grande no grupo político do prefeito Romário Rodrigues. Ele sempre falava no convencional, mas passa a assumir, a vestir o figurino de prefeitável nessa entrevista. Pois é, então vamos acompanhar. Vamos saber agora o que está acontecendo na capital federal com o Napoleão de Castro? Amigos do Itararé Notícias, muito boa noite. Reportagem Itararé em Brasília, nesta terça-feira, levando as principais informações de hoje aqui no Congresso Nacional. Capital federal, um dia de muitas chuvas, graças a Deus melhorando bastante o clima aqui no Planalto Central, inclusive na questão da umidade, que estava muito abaixo do que determina a Organização Mundial de Saúde, e que cria para nós, nesta terça-feira, uma normalidade. Clima frio lá fora, clima quente aqui dentro do Congresso Nacional. Em debate, a CCJ da Câmara Federal, a prisão em segunda instância após o julgamento. Na segunda instância, tema que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na semana que passou por 6 a 5, e que agora toma debate, tanto aqui na Câmara, como também no Senado da República. Resta saber até onde vão avançar essas propostas em nível de Congresso Nacional. E também o debate em cima da reforma tributária. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Comissão, o deputado Hildo Rocha, ele que está relacionando uma série de autoridades ligadas ao setor tributário no país para vir debater com os parlamentares no plenário da Comissão Especial aqui da Câmara. Ele quer até o máximo dia 8, 10 de dezembro poder encerrar esse debate para quem sabe colocar em votação até antes do recesso parlamentar esse tema da reforma tributária aqui no Congresso Nacional. E hoje em Brasília, Auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, um debate sobre o sistema penitenciário no país. O secretário do sistema penitenciário do nosso Estado esteve presente para mostrar e exemplificar para os demais Estados da Federação programas e ações da Secretaria do nosso Estado em relação ao sistema penitenciário. Nós ouvimos o secretário e ele deu detalhes dessa palestra à reportagem Itararé. É com muita honra e satisfação que nós estamos aqui representando o Estado da Paraíba na frente parlamentar mista sobre os problemas do sistema penitenciário. E o Estado da Paraíba foi escolhido para nós ministrarmos uma palestra exatamente falando sobre o desenvolvimento e a qualificação profissional e alguns projetos que nós estamos desempenhando no sistema penitenciário paraibano e que, graças a Deus, hoje serve de referência para outros Estados do nosso país. Está aí o Coronel Sérgio Fonseca, secretário do sistema penitenciário da Paraíba, que proferiu palestra agora há pouco aqui no Congresso Nacional. São essas as principais informações nesta terça-feira de Notícias de Brasília. Napoleão de Castro para o Itararé Notícias. Aí veja essa questão da prisão da segunda instância que foi deixada de lado pelo Supremo há algumas semanas e que está tramitando aí uma emenda a esse respeito no Congresso Nacional. Na verdade, é uma discussão que era para ser muito mais conceitual do que a objetiva e a figura do ex-presidente Lula inevitavelmente botou a cara dele nessa discussão. Eu lembro que em 2011 o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, reuniu-se com os presidentes da Câmara e do Senado e entregou um projeto, uma proposta de emenda constitucional, que era para tornar conceitual e secundária essa discussão. Qual era o sentido desse projeto do então presidente do Supremo? Fazer uma limpa em todos esses recursos de procrastinação que existem na legislação brasileira. Ou seja, tornar rápido e célebre a ultrapassagem de recursos nas instâncias inevitáveis, nos graus de jurisdição necessários. Destino dessa proposta para fazer a limpa desses recursos protelatórios. Arquivo do Congresso Nacional. Aí, algum tempo depois, se volta a discutir, se começa a punição ou cumprimento da pena em segunda instância, em terceira, ou só quando esgotar de todos os recursos, e ninguém se novamente debruça sobre a grande quantidade de recursos que é o que impede das coisas a evoluírem e o famoso transitado em julgado acontecer aqui no país. Pois é, o problema é que a coisa não anda, né? Em 2011, isso ficou no lixo da história. Dois destaques adicionais. Mas o presidente Jair Bolsonaro formalizou, o que havia anunciado na última semana, o seu desligamento do Partido Social Liberal. E passa a intensificar as articulações para a criação do Aliança pelo Brasil, o seu novo partido. E surgiu um problema. Há poucos dias, o governo federal anunciou a extinção do DPVAT, que é aquele tributo, taxa que é paga na renovação anual dos veículos automotores. Segundo o governo, era um imposto sem sentido, plenamente superável em termos de retirada da cadeia de taxas que o país tem, desse festival de taxas, e provocaria uma redução de pelo menos um milhão de reais de economia para a população, notadamente os proprietários de veículos e motocicletas. Surgiu agora a questão. É que esse DPVAT é quem financia a confecção anual dos documentos de emplacamento. Aquele documentozinho verde que todo mundo tem, recebe quando dá a renovação anual do emplacamento dos carros ou motos. E aí está o problema. Quem vai custear são cerca de 65 milhões de veículos automotores no Brasil. Quem vai pagar a impressão desses documentos que eram custeadas pelo DPVAT? E as coisas no Brasil nunca são claras, né? Não se sabia até agora. Não se sabia agora. Impressionante. Boa noite, Arma Terra. Boa noite. Ok, mudando de...